Beleza galera? Vou mostrar para vocês aqui como é que tira o painel da amastra, tá? Primeiro a gente vai forçar aqui para cima, beleza? Só isso, pronto! Tirou um, aqui é a mesma coisa, ó, puxa em cima, soltou as duas travas, é tudo trava, aí ó, um plug, o painel está solto, beleza? Facinho né? Vamos colocar um personalizado agora, valeu, vem no outro vídeo aí!